Em meio ao perigo, caminhos sinuosos, desafios sem fim Chego à conclusão de que não vivo sem ti Eu preciso de Deus A canção do exílio foi um choro E o naufrágio dos planos me deixou caída ao chão Mas pude uma porta encontrar alguém pra me consolar Jesus foi tudo em minha vida, tornou-se o tema de minhas canções Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Sinto a necessidade de louvar-te Pois meus olhos se alegram em teus feitos, meu Senhor No passarinho Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Canta comigo assim vai Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus a todo instante Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, você também Eu preciso de Deus a todo instante A todo instante A todo instante A todo instante A todo instante